Notícias Interativa Agilidade na informação Tem um artigo na, pessoal da imprensa, tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc que foi obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo nos encargos trabalhistas, quem paga é o governador e o prefeito Outra coisa, presidente Fechado, turma! Quer saber tudo o que rola na região?